Como sentir emoção na lei da atração? Você provavelmente ouviu falar que a emoção ou o sentimento é o que cria a sua realidade. Isso faz sentido. E eu quero explicar para você como que você sente essa emoção nesse vídeo. Agora, antes de falar para você como você sente essa emoção, a pergunta inicial é, será que isso realmente é preciso? Será que eu realmente preciso sentir a emoção? Será que essa é a única forma? E a resposta é não. Você sabe muito bem que esse aqui é um dos livros que eu mais gosto, que fala sobre essa nossa conversa aqui, que é o livro Poder do Subconsciente. Na parte 96 do livro, é o capítulo 6, e o capítulo 6 tem o título Técnicas Práticas de Cura Mental. Nesse capítulo, ele traz várias técnicas, várias técnicas. Por exemplo, tem aqui, a técnica da visualização, o método do cinema mental, a técnica de Baldwin, a técnica do sono, a técnica do obrigado, o método afirmativo, o método da argumentação, o método absoluto, o método da determinação categórica e outros. O que eu quero te dizer é o seguinte, você não precisa necessariamente ter a emoção ou o sentimento, porque para muitas pessoas isso é uma dificuldade, porque o que se diz? Para você, vamos imaginar que você queira ter uma casa, então você já precisa sentir que tem a casa, sentir a emoção que você tem a casa. A emoção ou o sentimento, vamos dizer assim, é uma técnica. É uma técnica que funciona muito bem, e é uma técnica que faz as coisas acontecerem mais rápido. É importante você saber disso. Existem, entre N técnicas, e eu já vou te explicar daqui a pouco como sentir a emoção, mas eu gosto de fazer aqui, te explicar da forma mais completa possível, para que você entenda. Existem N técnicas, mas basicamente as técnicas se dividem em duas. Técnicas focadas em repetição, técnicas focadas em emoção. E com a emoção, a emoção pode criar, ela pode, vamos dizer assim, impregnar o subconsciente de forma instantânea, quando a repetição demora um pouco mais. Então, quando você vê, é bem comum, por exemplo, você ter eventos, eventos de desenvolvimento pessoal. Se você for ver esses eventos, as pessoas estão pulando, estão gritando e tal, tem gente que acha aquilo ridículo, mas não é ridículo. Funciona, é uma técnica, é descarregar a emoção. Quando você descarrega a emoção, você está criando, se livrando de bloqueios, e criando crenças novas. Então, o que eu quero deixar claro para você com esse início aqui? A emoção funciona e funciona muito bem. O sentimento é uma das técnicas mais fáceis, não mais fáceis, mas mais rápidas, de você impregnar algo no seu subconsciente. Mas, não é a única. É possível você conseguir as coisas sem ter a emoção do sentimento? Sim. Sim. E, só para deixar isso claro, exemplos que eu uso, Jesus quando ia curar alguém, o princípio é o mesmo, a pessoa acreditava, não é que ela sentia a emoção. Então, por exemplo, quando Jesus foi lá curar o cego, ele não falou com o cego assim, olha, sinta que você já está enxergando, agora sinta que você... Não. Ele falou, você acredita que eu posso fazer isso? E ele falou, eu acredito. Então, não é, não foi que ele sentiu tudo, foi a crença. Não, eu acredito que isso vai acontecer. A crença, não necessariamente ela tem uma emoção envolvida. Ok? Então, só para, antes de falar aqui para você como sentir a emoção, é bem importante você entender isso. Agora, vamos lá. Existem várias formas de você fazer isso. Eu vou explicar aqui, a que eu considero a forma mais eficiente, a que funciona melhor para mim, tá? Com relação a sentir emoção. Então, de novo, vamos lembrar lá do nosso exemplo, eu quero uma casa, né? Então, o que que é dito? Você precisa sentir emoção, você precisa sentir, você precisa, nossa, maravilha, que bom que eu já tenho essa casa. Mas, às vezes, fica uma coisa não tão simples. Uma coisa que funciona muito bem para mim, é, quando, vamos dizer assim, é uma, a técnica do parabéns, vamos dizer assim, tá? O que que é a técnica do parabéns? é quando uma terceira pessoa, uma terceira pessoa que seja importante para você, talvez, seu pai, talvez sua mãe, talvez seu marido, talvez sua esposa, talvez seu filho, alguém que seja importante, alguém que tenha uma relação emocional com você, te dá parabéns por aquilo. Então, faça esse teste, né? Se tem algo que você já queira muito, imagine isso, né? Visualize a casa do jeito que você gostaria, né? Agora, vamos supor que seja a sua mãe, né? Que seja alguém muito importante para você, imagina a sua mãe te falando assim, parabéns, meu filho, eu sabia que você ia conseguir. Isso gera emoção. O parabéns de alguém, que seja, que tenha uma relação emocional com você, gera essa emoção mais facilmente, tá? Então, basicamente é isso, é a técnica, né? A gente fala muito de técnica disso, técnica daquilo, né? Técnica do parabéns, eu chamo isso de técnica do parabéns. Imaginar alguém que seja importante, relevante para você, te dando parabéns por aquilo, te abraçando, aí você pode, né? Colocar a imaginação para funcionar aí, na melhor maneira, mas coloque alguém, alguém que seja importante, te dando esses parabéns e abraçando e comemorando com você, essa é a forma que, para mim, funciona melhor para sentir emoção, ok? Agora, mais importante do que sentir emoção, do que qualquer outra coisa, o que você quer mesmo é manifestar ou atrair aquilo que você deseja sem esforço, né? Ou seja, sem um esforço demasiado, não quer dizer que você, sem esforço, não quer dizer sem fazer nada, tá? É bom ficar muito claro, mas sem ser aquela coisa que suga a sua alma, né? E se você quer isso, eu te convido a conhecer o guia O Seu Desejo É Uma Ordem, tá? Lá tem um passo a passo prático de como que você usa todos esses princípios que a gente está conversando aqui para você conseguir manifestar seus desejos sem esforço. Como que você, como que as coisas acontecem sem esforço? Quando você coloca aquilo que você deseja na sua mente primeiro. Tem o link aqui abaixo, tá? Ainda, confere se ainda está no valor promocional, valor normal desse guia é 97 reais, mas durante algum tempo você pode adquirir pelo valor promocional de apenas 27 reais. Você pode, inclusive, dividir esse valor, se não me engano, em três vezes, tá? Dá três de 10 reais, alguma coisa assim. É um valor irrisório baseado naquilo que você vai receber nesse guia. Então, confere aqui. Se não tiver no valor promocional ainda, adquira, pode ter certeza que vai valer a pena. Ok? Fez sentido? Essa técnica, você gostou? Deixe um comentário aqui, dá um like também se fez sentido e a gente se vê num próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.